agenciadepodcast.com.br Conta essa história aí, brother. Top 10 pessoas mais conhecidas na história. Vamos lá. A gente, e todo mundo, sempre pensou nessa, né? O quê? Não, quem é mais famoso. No mundo. Eu não tô falando de Will Smith. Eu não tô falando de Catherine Zita Jones. O nome dela é engraçado, né? Acho que tu tem que citar antes alguma coisa. Da grande atriz, Catherine Zita. Mãe. Tá ligado? Não, mas sério. Todo mundo já teve esse questionamento, principalmente com a criança, né? Que é tipo assim, pô, quem é mais famoso no mundo? Tá ligado? A pessoa que, pô, é em números. E aí, enfim, os critérios, obviamente, né? Você tem que escolher algum critério. A pessoa que é mais famosa, quem tá em segundo. Em terceiro. Em terceiro. Obrigado, Rick. Eu sempre acrescento, Rick. Mas, enfim. Você viu a bola quicando, né? Eu tenho que... Tu é o craque neto, eu sou o veloso. Moleque. Os donos da história. O nosso podcast. Pum! Ai, cara. O craque neto é maravilhoso. Mas, enfim, cara. O que eu tava falando é isso, Jim. Porque, assim, a gente sempre se preocupou, tá ligado? Em hierarquizar as famas, né? Que é mais conhecido. Eu mesmo sempre me perguntei, e obviamente, né? Que algumas pessoas, elas realmente são muito famosas, que a gente imagina. Mas tem algumas que são surpreendentes, assim. Eu trouxe aqui uma lista, um top 10. E esse top 10 foi feito pelo MIT. Ah, o MIT. Tá ligado? Eles fizeram... MIT. Eles fizeram um... Usaram um critério aqui, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E chegaram nessa conclusão de top 10 homens e top 10 mulheres, Alexandre. Ah, elas. Vai ser? Elas. Exatamente. Mas antes de eu entrar nesse papo, Alexandre, eu quero primeiro convidar o ouvinte aí pra já deixar um likezinho aí no episódio. Tem um like no Spotify. Na Apple Podcast também tem like. Tem comentário pra deixar, né? Podcast e no Spotify também. Então deixa aí, segue aí e dá essa moral. Alexandre. Fala, Vitor. Você é ou não é uma pessoa famosa? Não, senhor. Não sou famoso. Posso andar no shopping tranquilamente. Ninguém te para no shopping? Nunca? Raramente, raramente. Pararam por... Por causa do story pros brothers. Pararam esses dias. Olha aí, que legal. Mas é... Aqui na rua sempre tem um cara que tá suado. E eu também tô suado. Então é um momento muito estranho. Porque eu tô saindo da academia e ele provavelmente tá voltando. Daí ele fala... Ô, Stoppings Brothers. Ô, não pode parar, hein? Não desista. É, moleque. O fato de não desista ter virado um lema da nossa formidência é muito foda. Não desista. Mas, assim, não é... Eu acho que, sei lá, uma vez a cada cinco que eu sou reconhecido. Uma vez a cada cinco dias? Não, não. A cada vez que eu vou num lugar, assim, um shopping, por exemplo. Ah, tá, tá, tá. Não, pode crer. Ué, ser famoso é subjetivo, obviamente. Mas você tem o seu escorre, né? É, mas é que você... É que, porra, velho. Conviver com gente famosa, famosa é uma outra parada, né? Tipo, famoso é todo mundo saber quem tu é, né? Não, 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 não. Não precisa. Acho que já é um critério muito... Não, tu tá dizendo famoso. Não, famoso é alguém que, pô, sei lá, cara. Famoso é o Silvio Santos, cara. Famoso é o Silvio Santos. Ah, é um critério... Não, eu tô dizendo... É famoso, não é, mano? É isso que eu quero dizer. Eu acho que, tipo assim, se você sair todo dia, toda vez que você for pro shopping, alguém te reconhecer, acho que já é famoso, cara. Famosinho. Famosinho. Tá, tá. Famosinho, até um tom pejorativo. Tu te acha famosinho? Não, eu sou... É, eu? Eu conversei com a Marina sobre isso. Ela falou assim... Tá falando de Big Brother, né? E aí eu tô com essa ideia de me inscrever, moleque, próximo Big Brother. Porra! Acho que ia ser do caralho. É... E aí, enfim. Aí eu cheguei pra ela. Aí ela falou, pô, mas você... É porque ela ficou naquele bagulho de pipoca e camarote. Que é, tipo, você entra no Big Brother ou como alguém famoso ou como alguém anônimo. Aí ela, pô, não sei qual que você entraria. Aí eu falei, calma aí também, né? Eu vou entrar como, enfim, pouco famoso. Eu não sou sub-celebridade, eu sou sub-sub. Uhum. Tá ligado? Dentro do... A distância do sub pra celebridade é a minha distância pra sub. Mas é que eu acho que o sub-celebridade não se encaixa, porque o sub-celebridade é o lance de tu ser famoso por ser famoso, né, cara? Ah, é? Na minha cabeça... Posso estar completo? Não, não posso estar errado, não. Não posso. Mas... Mas na minha cabeça é assim. Eu acho que sub-celebridade é tipo o filho de... É tipo alguém que participa do de férias com ex. Entendi. Pra mim é o conceito de sub-celebridade. Que é alguém que não acrescenta nada pra sociedade. Ah, você acha que celebridade ou não tem mais a ver com o que a pessoa faz do que pelos números e tal? É, tu cria conteúdo, tu faz... Então, sei lá, tu é um criador de conteúdo é diferente de alguém que é famoso só porque é assim, sabe? Uhum. E ainda não em grande escala. Porque tem gente que é famoso só porque é famoso, mas consegue atingir grandes escalas. Daí tu acaba virando uma celebridade. Ah, o clássico ex-BBB, né? O cara Big Brother é 16 e saiu na terceira semana. Foda-se. Que ninguém sabe quem é. Entendi. Mas então tu te acha famosinho? Sub-sub. Não, eu sou sub-sub. Te acha muito e tu acha que tu ia ganhar o Big Brother? Não, eu acho que eu ia ganhar. Se eu vou entrar, eu não vou entrar pra perder. Eu tenho que entrar pensando que eu vou ganhar. E... Mas eu acho que esse cara já tá contando que vai entrar. É muito foda. Não, mas vai, 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 vai. É, enfim. Vamos ver isso daí. Mas não, eu não sou famoso, eu sou sub-sub. Mas só deleta tudo antes, né? Os podcasts, tudo. O Story Pros Brothers. O Story Pros Brothers vai ter que acabar, cara. Cara, certamente dá pra fazer um compiladão. Ele odeia indiano? O quê? Dá pra fazer um compiladão, velho? É foda, é verdade, cara. Não tem como, não. Mas eu ia ficar muito feliz se tu fosse no Big Brother. Eu acho que ia ser bom pra tudo, assim. Pra trabalho. Eu ia rir demais. Ia ser muito foda. Não, ia, pô. Ia, enfim. O podcast, quando eu voltasse, tá ligado? Da batalha dos meses lá dentro do Big Brother. O podcast ia ficar mais famoso. Divorciado porque pegou uma influencer fitness. Tá boa, cara. Aí, sinaca. Ficou bêbado e vomitou no, sei lá, no Dado Dolabella, que foi também, alguma coisa assim. Caralho. Não, e você sabe que essa foi a primeira pergunta da Marina, né? Tipo, quando eu falei, tipo assim, não, pensando em Big Brother, você não vai me trair lá, não, né? Obrigado, já é a primeira instantânea, mano. E aí, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Aí tu falou, tem coisa que eu não posso garantir. O futuro a Deus pertence. O que acontece lá, fica lá. Perfeito, perfeito. Mas, enfim, Alexandre, em 2013, veio o projeto Pantheon, que é o projeto do MIT, que ele queria determinar, enfim, né? Descobrir algum critério e determinar as pessoas mais famosas da história. E aí eles criaram um negócio chamado Índice de Popularidade Histórica, que é o HPI, né? Histórica, Popularity, alguma coisa. Não sei. E aí a ideia principal deles é usar número de views e traduções, edições, nas páginas da Wikipedia. Só que, obviamente, todo mundo sabe que como o Wikipedia em inglês é muito mais acessado, eles tentaram criar proporções dos acessos de acordo com as regiões, tá ligado? Porque, pô, em inglês, eu acesso coisa no Wikipedia em inglês e... Ah! Que isso, cara? Como ele é bilíngue. Esse teu ar é muito curto. Que curto que tu é. Ah, tomaram o cu, cara. Seriously? Oh, my God. Tá bom, tá bom. E aí eles levaram isso em consideração, beleza? E agora nós temos aqui o Top 10, começando pelos homens, beleza? Meninos! Meninos! Vamos ver. Lembrando, né, obviamente, que, pô, as mulheres, elas... Assim, concorrendo com os homens, a mulher mais famosa tá em trigésimo terceiro lugar. Eu achei que tu ia dar o discurso feminista agora muito foda. Qual? Eu tava esperando que as mulheres são maravilhosas. Eu achei que tu falaram... Guerreiras! Que independente de fama, o que elas fizeram... Mães lindas! Não ia ter nenhum desses caras famosos por aí, se não tivesse por trás uma mulher forte, empoderada, que podia sim ser por si só, mas escolheu se doar. Que isso! Puta, velho! Ah, eu sou aliado, eu sou aliado, velho. Uma aliada. Bem, dado, dado da labiala, vamos lá. Eu tenho aqui o Top 10 em décimo lugar. Você acha que você consegue chutar alguns nomes que estão aqui dentro? Ah! Acho que sim. Napoleão, Jesus, Michael Jackson, Michael Jordan, Salgadinho... Não, não sei. Por aí, cara. Salgadinho, objetos, tudo bem. Alimento. Não, o cantor de pagode. Ah, infelizmente, Salgadinho, o cantor não está aqui na lista. E a maioria não tá, o que você falou. Ah, tá. Então, sei lá, essa lista aí. Em décimo lugar, ele. O símbolo da comunidade LGBT. O homem que mais mamou nessa vida, de acordo com a Netflix. Alexandre o Grande. Pô, é verdade, né? O Alexandre o Grande é big deal. O Alexandre o Grande, ele está com 94,55% de HPI. Sabe o que significa isso? Não. 94,55% das pessoas do mundo conhecem ele. Tá ligado? Faz sentido, faz sentido. Então, quer dizer que uns 5% aí não conhece o cara? É, sim. Uns 5% não conhece o cara. Pô, tá. O cara é gigante, o cara é famosão. Então, assim, claro que usando o critério do Wikipedia, né? Que é um critério, enfim, que você pode questionar e tal. É, não, ele é questionado. Porque eu tô pensando, eu não sei se eu acreditaria que esse número se aplica ao Brasil. É, Brasil talvez. Não, não porque ele é uma corte mundial, né? Mundial, né? É. Então, talvez não vá bater. Sim, mas eu não sei se ele se aplica. O cara não insiste. Vai se fuder. Vitor, tu não entendeu. Que arrombado. Beleza, Alexandre. Bem, voltando. Em décimo lugar, Alexandre o Grande, né? No Império Macedônico, que no século IV, antes de Cristo, ele dominou a porra toda e saiu o documentário. Eu acho que a gente fez um episódio recente sobre ele, né? Alexandre o Grande era gay. Um dos títulos do episódio é meio podre, né? O título fraco pra garanta. É, não, mas é porque rolou aquela discussão do documentário dele, né? Se ele gostava de um brother lá, o namorado dele, ou se não. Não, porque a galera ficou assim. Ah, não. Deturparam, né? Cultura woke. É a dominou. A Netflix tá mudando a história. Meu irmão, a fruta que a tua mãe gosta. Alexandre o Grande chupa até o caroço, filho. Outra é essa. Galera chata pra caralho. Exato, exato. Bem, em nono lugar, nós temos Maricopolo. Um grande explorador que vai viajar pelo mundo aí, vai inclusive pra China, vai conhecer vários lugares do mundo, explorador famoso e escreveu, né? Então ele é um cara muito famoso na história aí, por ter escrito muitas coisas e muitos registros que nós temos sobre determinados momentos na história, vem puramente dele, assim. Ele é o único cara que deixou pra gente e isso faz dele um cara ser muito famoso, né? E virou um jogo de piscina também, né? Que eu acho que isso ajuda a popularidade de verdade. Cara, com certeza ajuda. Concordo contigo. Não é famoso aqui no Brasil o jogo de piscina, eu acho. Eu nunca joguei. Não. Tu já joguei níquel. Tu já jogou níquel. Não vai colar, níquel. Não vai ter que tentar o projeto pra entrar nesse top 10 aqui. Cara, tu pega uma espiga de milho. Como é que é o níquel? A espiga de milho. A espiga de milho. E aí tu pega na boca do teu amigo, cada um morde a espiga de milho. Mas tem medo ali com piscina, né? Só o jogo. Só me ouve. Tá bom. Aí os dois, tem que encostar os dois o peito no fundo da piscina de milho. A piscina de milho, a espiga da boca. E aí, quem soltar primeiro, tem que ir na superfície e gritar, níquel! E perde ou ganha a versão que grita? Os dois, aí que tá. Que isso dá reverso. Que daí tem que dar três voltas, entendeu? Na piscina. Quem desmaiar primeiro, perde. É um jogo pra toda a família, né? É, eu quero popularizar pra ser uma das pessoas mais famosas do mundo. Joguem níquel na piscina com os amigos de vocês. Perfeito. Muito legal, amigo. Quem desmaiar primeiro, perde. Muito foda. Ai, Alexandre. Bem, agora que a gente já determinou aí um jogo novo, né? Pra criançados se divertirem às férias. Eu quero falar do oitavo lugar, que é nada mais e nada menos que Beethoven. Ah, isso aí é famoso mesmo. Pam, 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 pam. Pam, 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 né? As suas últimas palavras aqui, cara. Mas o Beethoven é um cara muito famoso. Um compositor aí que o batidão dele é realmente muito bom. E o cara é famoso porque, pô, cara, as trilhas que a gente ouve dele, até hoje a gente ouve, né? Tipo, pra você ver como é que o cara é realmente famoso. É, não, acho que ele é... Ele devia ter muita grupo na época também, né? Ele devia ser um cara famosão. Então, ele era muito famoso dentro da High Society, né? Mas tu acha que estourou depois? Mas estourou mesmo depois, tá ligado? Não que, novamente, não fosse famoso. Pelo contrário, ele era muito famoso. Mas ele era, tipo assim... De repente, outros que viveram ali, enfim, no século XIII, XIV, XV, eles... Fossem até mais famosos que ele, tá ligado? Mas ele, pela história trágica, enfim... Tu acha que ele era famoso, tipo, a Marisa Monte? É. É. Tá. É o que dá, né? Você vê que eu só desisto, né? Chego num ponto... Hum, perfeito, perfeito. Ai, que coisa horrorosa. Ah, adoro, adoro essas comparações. Beleza. Vamos lá. Número 7. Nós temos ele, Alexandre. Platão. Ah, esse aí não é tão famoso. Que é isso? Não, Platão, meu. Platão, tu nunca ouviu... Platão. Nada do Platão, tu nunca ouviu falar. Não, ouvi falar, mas eu aposto que tem ouvinte que não tá ligado nele. Não, não precisa estar ligado, tipo, em relação a conhecer a sua história. Mas algo, tipo, ah, aquele filósofo grego, tá ligado? É, acho que a galera nem sabe o que é filósofo, cara. Eu acho que é só porque o nome é bom, velho. Eu não acho que o Platão é... Você acha que o nome é bom, cara? Platão, cara, é um nome marcante. Putz, parece prato com cebolinha falando, não? É, eu acho legal, eu acho legal, eu acho marcante. Eu acho bem fraco e eu acho que o nome de baixo, no sexto lugar, que vai concorrer aí junto com ele, ele tem um nome muito mais foda que é Aristóteles. É, é nome de velho, né? Então. Até porque ele é velho, né, Alisson? Aristóteles não nasceu novo, ele nasceu já com 60 anos. Nasceu já com o seu Ari. Isso, é, Jerônimo, seu Ari e Aristóteles. Já nasceram nessa idade. Não, mas sério, o Aristóteles, ele é o sexto lugar e ele que vai dividir, né, escolas de pensamento na Grécia Antiga junto com o Platão, né? É curioso os dois estarem bem perto um do outro, inclusive. Vitinho, eu posso falar um negócio que todos os ouvintes estão pensando? Hum? Essa lista é cagada. Hum? Essa lista é brecha. Você acha? Porque não é verdade, cara. As pessoas sabem quem é o... As pessoas sabem quem é o... O Michael Jackson. O Aristóteles, eu acho que ele não tá nessa. Mas no mundo todo, cara, eu acho que o Michael Jackson é um fenômeno... Obviamente que o Michael Jackson é um fenômeno... Enfim. Mas ele não é tão famoso no Oriente, por exemplo, que é uma cultura muito distante da nossa. Pô, cara. Tá ligado? A ideia é levar em consideração isso. Que é mundial, pô. Eu não sei, eu acho que tu tá muito intelectualizado. Tu acha que o Aristóteles, ele é menos conhecido na... Na... Em... Deixa eu ver onde. Na Polinésia do que o Michael Jackson? Eu acho que o Michael Jackson tem uma conta de Instagram com mais fãs. Tipo... Ah, mas aí não vale. Eu acho que... A marca é muito mais antiga, o Níquel. Sim, mas ninguém tá falando de famoso na época. Não, mas... Tô dizendo famoso hoje. Não, não, não. É famoso hoje. Mas essa marca ser antiga é mais uma... Como é que eu posso dizer? Um indicativo de que tá na boca do povo. Tá ligado? Eu acho... Eu acho que sim. Eu acho que o Aristóteles é mais famoso que o Michael Jackson pelo mundo. E ter dito isso em voz alta, discutindo, me sou até meio estúpido. Pô, acho que o Aristóteles é mais famoso que o Michael Jackson? Não, que isso, cara. Não, não. Eu tenho certeza, na verdade. Aristóteles... Cara, tu tá muito errado. Que isso, cara? Tu acha que o Michael Jackson... Me ouve. Tu tá muito errado. Tá errado, cara. Primeiro que criança, adolescente hoje, não conhece o Michael Jackson. Você sabe disso, né? Sim, mas que nem criança não conhece o Elvis. Tá, mas em algum momento ela vai conhecer o Aristóteles, cara. Esse é o meu ponto. Eu não concordo. Sim, eu não concordo. É, cara, ele vai conhecer o Aristóteles, que seja pra estudar, que seja alguma coisa, e nem que seja pra, tipo assim, saber aquele filósofo grego, como eu falei. Duas palavras. Não, vai. Não, vai, não, vai, não, vai, não, vai. Perfeito, sério. Tá bom, Alexandre. Aristóteles quem? Aham. Quem sabe, cara? Tá bom. O ouvinte, é a voz do ouvinte. A voz do ouvinte vai dizer. É a voz da verdade. Então, em quinto lugar, agora que já acabou o clima do episódio, brigamos muito, em quinto lugar, é Leonardo da Vinci. Ah, esse aí, a galera conhece. Porra, mas o Aristóteles... Ah, não, cara. Eu não entendo a tua raiva com o Aristóteles. Não é, meu, não é raiva. Só que o cara é mais underground. O da Vinci é um cara que é uma tartaruga ninja, é um cara que faz uns desenhos foda, fez o quadro xarope lá, que é caríssimo, acho que é outra parada. Fez o desenho do avião que não funcionava, ele é muito foda. Fez um leão que andava, o leão que ele fez era um robô leão, né? Um robô leão que realmente andava. Muito foda. Então, mas tem muita gente que diz que ele é a pessoa mais legal, né? Mais inteligente. A pessoa mais foda, mais foda, né? É, pra não, no mínimo, é um dos personagens aí que vale a pena inserir num top 5 inteligentes. É, cara. Ele era muito foda. Então, eu entendo, eu entendo. Acho que virou muita coisa e tal. Aristóteles fez o quê, cara? Jogou onde, Aristóteles? Jogou, é craque? Lembra o craqueando falando? É craque? Jogou no Maracanã? Jogou na onde? Jogou na onde? Do caralho. Ai, mas enfim, cara. O Gengis Khan é o nosso quarto lugar. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, Niki. Cagada. Lista cagada. Ouvintes, todo mundo. Lista cagada. Pode mandar esse áudio pro Vitinho. Manda teu arroba aí. Como é que é teu arroba no Instagram? Prof. Vitor Soares, cara. Mandem, por favor, pra ele. Lista cagada. Lista cagada. Falhada essa lista. Gengis Khan dominou a porra do mundo todo, cara. Editor, se não quiser publicar, não precisa publicar esse episódio, porque essa lista aí é uma vergonha. O que vocês estavam falando com ele? Gengis Khan ninguém sabe, cara. Que isso, cara. O Alexandre Niki, ele só de terra que ele dominou, é metade do mundo quase, porra. Mas é coisa do passado, cara. Tu conta... Não. Essas coisas de livro de história, tem muita coisa escrita. É que não pegou fama, não tem rua Gengis Khan. Com certeza tem. Com certeza, rua Gengis Khan. Aqui eu tô dizendo, perto. Ah, perto? Ó. É. Gengis Khan Square. Olha aqui, ó, praça. Tem praça Michael Jackson? Porra, claro que tem. Praça Michael Jackson. Cara, Michael Jackson tem caminhada com o Jackson. Tem Campo Grande daqui do lado de casa. Ai, cara, do caralho. Cara, Gengis Khan, eu tô com a Colodum, Gengis Khan. Cara, e assim, se o Gengis Khan te causou estranheza, por estar aqui, o terceiro lugar vai te deixar mais bolado. E não por você não considerá-lo famoso, mas por estar em terceiro. Eu tô falando de J.C. himself. Jesus. Ah, não, Jesus. Terceiro lugar. Terceiro. É foda. É foda. É o terceiro, mas é o homem mais famoso do mundo. O segundo e o primeiro estão com moral aí. Porra. Pô, Jesus, cara, o cara tem os livros mais vendidos. Best seller. O cara tem o best seller. E não conseguiu ainda. O cara tem um monte de igreja. O cara é o que tem mais seguidor, né? Será? Ah, tu vai pegar os muçulmanos lá? Em segundo lugar, Isaac Newton. Os ouvintes estão desesperados com essa lista, velho. Reclama com o MIT, não reclama comigo. Cara, tu acredita em tudo que a Globo te mostra, assim, né? Cara, o Isaac Newton é o cara que vai fazer as leis de Newton, pô. Descobrir como é que a física funciona. Ele que inventou a gravidade. Ele que inventou a gravidade. Do caralho. Essa frase é... Essa é foda, essa é foda. Ah, velho. Os caras descobriram os bagulhos que já estavam lá. O cara não criou porra nenhuma. Resumindo. Ele, tipo, só deu o nome às coisas. E tudo se transforma, né? Ele não inventa nada porque tudo se transforma. Inclusive, foi ele que disse isso. Não, cara. Até o cara só. E ele criou essa frase por causa disso. Que alguém botou essa. Que você mandou agora. Não, mas essa tu não concorda, né? O Isaac Newton aí, né? Não dá, né? Não, concordo, cara. Pô, cara, todo mundo... No mundo, as pessoas não estudam física no mundo. Cara, imagina, imagina. Tu acha que as pessoas sabem mais de Isaac Newton do que Jesus, cara? Cara, eu acho que talvez... Tu é completamente louco. Alexandre, presta bem atenção. Ele é simplesmente o cara que quando... Uma área do conhecimento que é a física, ela você vai estudar Newton pra caralho. Esse é o... Tá ligado? Tipo, quando você fala de religião, tem Jesus, tem um montão de gente. Quando você fala de história, tem gente pra caralho. Tá ligado? Agora, física, no mínimo, o top 2 ou o top 1 é o Newton, pô. Taylor é maior que o Newton. A Taylor Swift é mais famosa que o Newton. Eu só vou concordar porque eu não quero arranjar briga com fãs de Taylor Swift. Mas... E fez coisa melhor também. Que isso? Tem que falar a verdade, gente. Tem que ser dito, tem que ser dito. Realmente tem que ser dito. Bem, em primeiro lugar... Shake it off. Shake it off. Ah, então... Manda o shake it off aí, Newton. Mas o... Em primeiro lugar tem Maomé. Maomé. E aí? Eu acho que você concorda. Cara. Cara, não, Nick. Pô, é porque você... Maomé. Fala assim, ó. Maomé é o que não dá pra desenhar, né? Não, não é que não dá pra desenhar. Não é esse aí? Essa frase é muito foda. Como você pode dizer que você nasceu dos anos 80 sem dizer que você nasceu dos anos 80? Maomé pode desenhar. Pode que pode, pô. Vai dizer que você quiser. Como é que é o Maomé? Como é que é o Maomé? Ué, é um brother, cara. Árabe. Tu sabe o rosto do Maomé? Se ele matou tua família, tu saberia fazer um retrato falado? Ué, e você acha que a gente sabe o rosto de Jesus também? Não, mas... Não, calma. Maomé foi lá, enfiou uma britadeira pra tua mãe. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou dizer como foi o crime. Foi horrível. Tá bom. Tu viu e filmou. Não filmou, tu só viu. E aí tu tem que fazer um retrato falado. Senão tu explode. O homem mais infantil do mundo. Tu explode numa ilha deserta. O mundo acaba, né? É. E aí, cara? Tu sabe desenhar o Maomé? Ah, sim, né? Eu ia desenhar um árabe, né? Então, velho. Árabe não é tudo igual, Vitinho. Tu puxar uma lacrada nessa, me foda. Que arrombado que é, velho. Vitinho, tu não sabe como é o Maomé. Tu não vai me aplicar que é uma pessoa que... Tu não sabe como é que é a pessoa mais famosa do mundo, cara. Mas eu sei quem é, cara. É isso que eu tô falando. Cara, mas não se compara. Jesus é muito mais famoso, cara. Não tô dizendo que é melhor. Tô dizendo que é mais famoso. Tô dizendo que é mais famoso. Ninguém tá falando de, tipo, bonito de rosto ou bonito de corpo. Beleza, beleza. Tô dizendo mais famoso. Nessa lista, o horror, o sacrilégio, o anticristianismo, né? A cristofobia tá vindo aí com tudo. Ah, monarque. Vem, a gente... A gente... Aliás, antes não, né? Depois que a gente fala do Top 10 Mulheres, eu vou te perguntar, então, o Top 3, sei lá, de pessoas mais famosas do mundo. Vai pensando aí. Vai cozinhando. Meu. O quê, meu? Tem um site, meu. Que site, meu? Pra fazer a sua fezinha, meu. Os caras estão loucos, meu. Louco tô eu. Tá minha sogra lá em casa, meu. Me importunando, meu. Mas vamos falar de KTO, meu. Fale pra mim. Melhor site de aposta do universo, meu. Não só aqui de São Paulo. Completamente destruído, meu. Por esse KTO, meu. Meu, é fácil de apostar. É fácil de tirar o dinheiro, como tirar doce de criança, meu. Só não pode tirar os políticos de lá. Isso aí eu não consigo, meu. Eles não conseguem, meu. Tem um cupom, cara. Um cupom. HPB20, meu. Que te dá 20% de free bet, meu. Olha aí. Bet é o nome das minhas obras. Aquela mucleia, meu. Esses 20% funciona assim. O cupom de free bet, meu. Você vai lá, você coloca mil reais. Que hoje é um cafezinho, meu. Essa inflação não tá vazia, meu. Essa inflação. Você coloca lá, você ganha 20% em cima. Que é o juros hoje em dia, meu. Fica com... Pra apostar no que você quiser. Muito bom, meu. Muito bom. Sabendo o que eu vou apostar, meu. No quê, meu? Contra a minha sogra. KTO.com, meu. KTO.com, meu. É KTO.com, meu. E agora entrando no top 10 mulheres. Elas, Alexandre. Elas que lutam por nós todo dia. A dona de casa. As donas do mundo, né? A dona de casa, a empresária. Por que não empresária? Né, Alexandre? Uma mulher em posição de poder te ofende? É isso, Flávio. É isso? É isso. Vem, Alexandre. Em décimo lugar, estou falando... Isso aqui você já vai mandar pro caralho. Não sei que eu tenho certeza. Porque tu sabe que é um absurdo, velho. Não, não, não. É assim. O décimo lugar, sim. O décimo lugar, talvez. Vamos lá. Nefertiti. É isso aí. Ah, Nefertiti. Ah, Nefertiti. Claro. Claro, Nefertiti. Nefertiti. Que deve... O que deve fechar de publi com a Insider. Insider. Com cupom. Como é que é o nome dela? Nefertiti. Cupom Nefertiti20. Tá louco. Quem conhece essa louca? Anda na Paulista e ninguém pede uma foto, velho. Eu guardo aquela frase. Do Rio Grande do Sul, balança uma árvore e cai três. Dessa daí. Quem é essa louca? Jogou na onde? Jogou na onde? Ela foi esposa do Amenófis, faraó do Egito. Pô, tu vai classificar uma mulher só por ser esposa de alguém, Vitor? Eu não sei. Mas ela... É, não. Mas o lance dela, assim, o lance que deixou ela muito famosa... Não foi legal isso. Não entendi. É que ela... Ela e o marido, faraó, né? Eles fizeram um negócio chamado Reforma Monoteísta no Egito. Que foi, tipo assim, pegou todos os deuses que existiam no Egito e falou assim... Não existem os caras, não. Só existe um... Tá ligado? Da noite pro dia, assim. E aí era só o Atom, que é o deus do círculo solar. Só ele que existia. E o resto, não. Ah, que do cara... Faz um megazord da fé, assim, né? Juntou todos. Tipo isso, é, todos e eu sou ele, ainda falando assim. Eu sou ele, é. Tá, na real, eu curti essa galera. Ó, todos deuses, não existe, só tem um e sou eu. Literalmente o que ele disse, tá? É isso mesmo que você falou. E a galera tá... Falou o quê, tá ligado? Ele é deus, tipo... Ele não é mentir pra mim, né? Ele não é de mentir? Ele não é. É, é muito foda. Tá, beleza. Tá, isso aí é famosona, né? É, em nono lugar, Rainha Vitória. Rainha Vitória. Rainha Vitória, né? Da Inglaterra, que é, como o pessoal chama, de mãe da Europa. Porque quando rolou a Primeira Guerra, principalmente, né? É, quem brigou na Primeira Guerra era tudo primo. Tudo neto, sobrinho, sobrinho-neto da Rainha Vitória, tá ligado? Então, ela é realmente uma figura muito... Ela que vai estar envolvida naquele... Na Inglaterra, no contexto da Guerra do Ópio, na China, enfim. É uma figura que realmente é muito famosa pelo mundo todo. Uhum. Tá ligado? Então... Cara, o que você tá rindo, cara? É aquela... Na Paulista, tu acha que o pessoal sabe quem é a Rainha Vitória? Ah, sabe. Paulista, sim. A metade das pessoas, todo mundo... Não, sabe que existe... Cara, o que eu tô falando é isso. Uhum. Existiu uma Rainha Vitória? Ah, existiu, né? É o quê? Inglaterra? Eu acho que as pessoas mandam a resposta dessa. Acho que tu tá achando que o ensino do Brasil é muito melhor do que é, Vitor. Tinho. Temos que investir na educação, Vitor. O que é isso? Mandou essa mesmo? É porque ele já ligou o foda-se pro episódio, né? Quando você manda essa... Temos que investir nas nossas crianças, Vitor. Perfeito, cara. Quem protege elas, né? Bem, em oitavo lugar, uma pessoa que eu não conhecia. Olha aí. E eu digo isso porque eu sou professor de história, né? Trabalho com isso. E não conhecia a Huren Sult... Huren, não sei como é que eu posso falar o nome dela. Huren Sultã. Que é uma mulher que é rainha... Foi rainha do Império Otomano. Cara, mas é porque ela é grande, cara. Do Império Otomano. A Turquia toda. Não falei nada. Não, eu olhei pro lado e me sorri, pô. É que eu ouvi e a gente não viu. Eu vi. Mas ela... Inclusive, a história dela é muito curiosa. Eu pesquisei, né? Que ela... Ela foi um presente... Ela foi uma... Era uma concubina. E ela foi um presente dado pela mãe pro filho. Tipo, você imagina a mãe mandando... Caralho. Ô, mete aqui, filhote. Tá ligado? E aí... Ela cresceu e virou a rainha depois, né? Cara... Eu achei... Porra, que presente mais estranho. Sabe... Cara... Bom, mas... Não... Não, né? Resumindo. Só não. Só resumindo. Cara, enfim... Esse foi surpresa pra mim, mas... O professor de história ainda não sabia. Mas é uma das pessoas mais famosas. Tá bom, Nico, tá bom. Usando o critério de MIT. Beleza, vamos lá. Sétimo lugar, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Ah, isso aí merece. Merece. Teve filme, isso aí merece. Esse foi o argumento. Não, tem filme, tem camiseta, tem... Tem, tipo... Tem criança que faz festa, fantasia de Frida Kahlo. É um negócio de carnaval. Eu acho que é, Frida Kahlo sim, cara. No critério, o Alexandre Níquel também é uma pessoa muito famosa. Perfeito. Estaria em sétimo? Ou até mais? Não, eu não sei. Eu teria que pensar, repensar essa lista. Tá bom. Estaria na lista. É, em sexto lugar, Elisabeth I. Elisabeth I, que vai ser a mulher lá, bem lá no começo do século XVI, século XV, que vai ser quando a Inglaterra vai mudar a religião dela, que a Inglaterra é igreja anglicana, né, igreja católica. E aí é ela, nesse momento aí, que vai ser a grande mulher. Mas talvez ela tenha ficado mais famosa pela Elisabeth II, que é a que morreu recentemente. Ah, aquela véia lá. A véia. É. Ela também é... Tá aqui na lista, mas daqui a pouco eu falo dela. Em quinto lugar, Joana Dark. Essa era famosa também, né? É, pô. Essa aí é famosona, pô. Na guerra dos franceses contra os ingleses, ela foi o grande símbolo, assim, na parada. Ela era meio loucona ou não? É, então, né, o papo é, ela ouviu anjos, na verdade, falando com ela, e a partir daí a França conseguiu vencer a Inglaterra por conta dos... E aí a galera fala, pô, a mina era só esquizofrênica, tipo, não era nada de anjo, não, assim. Então, enfim, não sei. Mas tem o julgamento dela e tal, ela é morta por bruxaria, ser acusada de ouvir demônios e tal. Enfim. Quarto lugar, Cleópatra. Essa aí eu tava pensando, essa aí, acho que, pra mim, era, tava no top 13, assim. É, quase, ela pegou o top 4. É bem famosa, tá. Cleópatra é bem famosa, construiu aí, pegou irmão, casou com irmão, é, ué. Pra conseguir tá nessa lista aqui, você pegaria? Pra entrar na lista do top 10? Tem moral, tem moral de fazer. E em terceiro lugar, Elisabeth II, que é a véia que morreu recentemente. Uhum. Né, que a gente comentou, né, velhinha lá que paga de boa moça. E em segundo lugar, temos Marie Curie. E aí? O que você acha da Marie Curie? Não, ela é legal, ela... Ela trabalhava com os lances de rádio, né? É, ela ganhou um Nobel de Física e um de Química. Não usava o aventalzinho, não se protegia muito, mas... É, porque, né, como ela descobriu o bagulho, né, não tinha ninguém pra contar pra ela que tinha que usar um... Ninguém podia dar o toque. É. Mas, ela não é mais famosa que a Cleópatra, né? Tu não acha? Cara, eu tenho essa impressão também. É. Aí eu tô contigo. Ah, tá. E eu acho que talvez, eu fico em dúvida entre ela e a Elisabeth, essa última, essa véia. Você acha que a véia é a mais famosa? Quem? Eu acho que se pá, a véia, assim, perguntando na rua, mostrando uma foto de cada, eu acho que talvez a véia. Porque ela, a Marie Curie... Curie? Marie Curie? A Marie Curie. Ela, porra, acho que a gente tem no imaginário que ela é, mas a gente não sabe muito bem a cara dela, né? Eu não, porra. Tá maluco? Eu não sei muito bem a cara dela. Se você jogar no Google agora, você ia falar, ah, é assim. Deixa eu ver aqui. Marie Curie. Marie Curie. Cur. Deixa eu ver. Tá falando, ih, já vi já. Pô, é ruim, hein? Que isso, Dica. Não faz isso não, cara. Ela parece muito braba, né, cara? É, ela parece. É que antigamente todas as pessoas tiravam foto com fome, né? Ninguém sorria, né, cara? Muito triste as fotos. As crianças com as mãos pra baixo, assim, todo mundo sério. Do caralho. Tem episódio sobre ela aqui no feed, inclusive. De várias pessoas que a gente falou aqui, tem episódio sobre. Aí o ouvinte tem que pesquisar também, né? Cara, ela... Certamente eu não gostava do trabalho dela, cara. Só tem foto triste, velho. Muito da vida. Também a mina com os órgãos internos, tudo podre, já cozinhado. É, mano. Provavelmente ela não tinha nem músculo facial. Tava tudo rúbido. Cara, não, galera, coloquem Mary Curry. Marie Curie. Marie Curie. Imagens. Acho que tava falando... Cara, meu humor é o dela, assim, quando... Estou por dentro, me sentindo Marie Curie. Quando o cara mais comunicativo do churrasco fala, vou contar uma piada. E em primeiro lugar, Alexandre, quem você acha que na história é a mulher mais famosa de todos os tempos? Afrodite. Não, porque ela é uma deusa e não uma mulher. Mas enfim... Vitor, desculpa te corrigir, mas pra mim todas as mulheres são deusas. Vou ter pó pra mim mesmo, porque... Quando eu acerto, eu tenho que me dar valor. O psicólogo falou. Ai, cara. Tô foda. Beleza. Tá, não pode ser... Mas não é. Não pode ser Afrodite. Não. Certamente, nesse clima, não vai ser uma mina de agora. Tipo, a Madonna. Não vai ser a mina de agora. Frida Kahlo já foi. Deixa eu ver qual a mina mais famosa. Puta, pior que me vem a... É foda. A do Egito lá, velho. Cleópatra. Sempre vem a do Egito. É, sempre vem a do Egito pensar, tipo, qual a mina mais famosa. Símbolo feminino, né? É. E pior que tu falou, a Frida Kahlo também vem, assim. Putz, que é as minas mais... Estourada. É. Putz, não sei, cara. Maria, mãe de Jesus. Hum... Como assim, cara? Eu tinha pensado... Por que Jesus de boa e a mãe não, tá ligado? Porque, cara... Sabe o que é a mãe do Pelé? Então. Porque o Jesus... O Jesus é o Pelé da fé. Entendi. É verdade. Não necessariamente... Não, o Pelé que é o Jesus do futebol, não. Muito foda. Ele que dá pra fazer várias coisas. Já tô perdido, já. O Pelé... É o futebol do Jesus. O Pelé é o Michael Jordan da fé, se a fé fosse o basquete. Você é o velho de uma bola de basquete. Então, cara, eu acho que dá muito mérito, assim, pra mãe do cara. Entendi. Não, mas é uma questão, não é mérito, cara. É fama. Quando você estuda a história de Jesus, você passa pela mãe, sempre. Pô, eu não sei. Eu acho que tá errado. Perfeito. E ela, na lista global, né? Intergêneros. Ela tá em 33º lugar. Então, vamos correr atrás aí, né? É, só isso. Vamos correr atrás aí. Eu, pô, eu imagino que a Cleópatra também estaria muito mais acima do que 30º. Não, bem menos. Que louco, né, cara? É. Ah, Vitinho. E você, Nick, você que criticou tanto o MIT, eu sei que são instituições tão respeitáveis quanto, né, MIT e Alexandre Níquel, mas eu gostaria de saber a sua lista, então, né? Pelo menos um top 3 aí pra gente. Quem você acha que é o terceiro lugar, o homem mais famoso do mundo, segundo e primeiro? Ah, eu acho que tem o... Acho que Jesus tá em primeiro. Jesus em primeiro, não. Eu acho que Michael Jackson... Ah... Foda, tu fala isso da maravilha. Eu tô pensando que ia ser uma puta janta, cara. Eu, Michael Jackson, Jesus... E Friedrich Nietzsche, tá ligado? Então, o The Rock... Não, não. Só. O Michael Jackson... Putz, talvez o Elvis, cara. Talvez o Elvis. Porque o fator fantasia é foda, né? Dizem disso de pessoas famosas, né? Que tu tem que ser uma fantasia, né? Uma roupa só, entre aspas, né? É. Tipo assim, tu tem que... Tu sabe fazer um desenho na tua cabeça da roupa do Elvis, né? E acho que todos esses... Elvis, Michael Jackson e Jesus... Tem um desenho de uma roupa. Tem um desenho de uma roupa e são muito, muito famosos. Eu acho que são esses três. Tu tem alguma visão errada, diferente? É. Errada, barra, diferente? É... Não, cara. Eu concordei bastante com a lista. Eu acho que... Ah, não. Tu concordou com a lista, não comigo? É, eu concordei com a lista. Ah, velho. Vai com a lista, então. Faz podcast com a lista, então, cara. Com a Maitina. Se nunca nada, tá bom? Beleza. Nada que eu faço tá certo. E mulheres pra você. Ah. Mulheres mais famosas do mundo. Mulheres, né, cara? Deixa eu passar. Cara, muito horrível. Muito. Então, pô, acho que... Depois que tu falou, Maria realmente tem um hype em cima, né? Tem. Tem construindo uma imagem legal aí no Insta. Eu acho que Maria, Taylor... Cara, Taylor... Não, sério, não. Não, cara, Taylor eu acho que é um fenômeno. Não, a lógica é um fenômeno. Óbvio que todo mundo só tem essa palavra pra falar dela. Mas eu entendo, obviamente. Só que, pô, tá falando da história. Sim, cara, mas a história, pra mim, se faz agora. Porque não tem como tu fazer IBGE com o morto, cara. Perfeito, perfeito. Então, tu tem que pegar agora, na rua, as pessoas. Quem é a pessoa mais famosa da história? Flávio. Aí o Flávio vai te dizer, Taylor. Taylor. Maria. Tem a Ariana, não sei, a Ariana grande. Pô, a Ariana é flopada. É comparação a Taylor? É que eu acho que ela não é tão grande aqui, cara. Mas eu acho que ela tem mais... Tem a Kardashian, né? A Kim Kardashian. É, a Kim Kardashian é um personagem. É, a Kim Kardashian, talvez. Putz, e é alguém que não produziu muita coisa, né? Pro mundo, assim, né? É alguém que... É, o que ela faz, na verdade? É só a famosa, blogueira, blogueira, né? Hoje ela faz umas paradas bem legais, na real. Ela, acho que ela... Não é assim, mas a Aurí, tipo assim, ela é o quê? Tipo... Ela ficou famosa vazando uma sex tape. Ah, é, né? É, foi essa a parada dela. Acho que ela tinha um relacionamento com... Não sei se era um jogador de basquete, alguma coisa do tipo. Mas esse foi meio que o... Assim, o que deu... A parada. É. O hype. Obviamente, ela deve ser muito foda, porque isso não sustenta, né? Mas... Sim, é. Hoje em dia, ela faz umas... Ou sustenta, assim, às vezes, sim. Cara, tanto tempo não, cara, não. É, mas muito dinheiro, né? Não, mas... Não. Tipo assim, ela certamente tem umas estratégias muito fodas, velho. É, sim, sim. Enfim. Mas ela... O que eu ia falar, cara? Esqueci completamente. Top 3, por aqui em Kardashian. Ah, ela faz umas atitudes fodas e tudo. Ah, ela... Ela luta muito pela galera de... Cara, não sei como é que posso dizer isso, mas... Direito dos presos, assim. Ela tem toda essa parada com a galera que foi injustamente presa, também. Maneiro. Ela tem todo um lance disso, assim, bem... É um lance dela mesmo, assim, grande. É, e é um lance... Um lance mesmo, assim, não é... Uma semana vai tirar umas fotos, assim. É meio que... Sei lá... Ela insiste no bagulho. É, tá, sei lá, estudando direito pra isso, assim. É uma parada, assim, sabe? Maneiro, hein? É. Pô, que maneiro. Então, acho que ela estaria na lista, cara. Terceiro lugar. A Kim Kardashian, Maria Taylor. Taylor em primeiro? Não, é, cara, eu acho que... Hoje, pensando na rua, eu acho que a Taylor é a pessoa mais famosa do mundo. Mais do que homem? Putz, não sei se ela é mais famosa que o Cristiano Ronaldo, né? Acho que não. Pô, mas Cristiano Ronaldo... Assim, eu entendo, obviamente, que... Mas eu acho que ela é, cara. Você acha que não? É que eu acho que... Eu sei que números de rede social eu sei. É que eu acho que futebol é mais universal do que música. Acho que não. Não, porque eu acho que a língua é, tipo assim, música é inglês, sabe? Eu acho que não entra tanto... Acho que não deve ter rodado tanto em todos os outros países quanto futebol. São poucos países que não rola pra caralho, né? É. Tipo, então... É o esporte mais famoso disparado. É, eu acho que até o... Pô, o Cristiano Ronaldo é mais famoso que o Messi, né? Na minha cabeça. O que não faz muito sentido, mas acho que é. Deve ter uns ouvintes desesperados agora, né? Nossa, cara, deve estar maluco, pô. Deve estar maluco a gente. Ouvintes, façam podcast vocês então, cara. É, ué, é simples. Faz a tua lista aí, pô. Faz a tua lista, publica e... Isso, se for melhor, a galera vai largar a gente. Fala com a KT.O. lá, vai. Beijo, KT.O. aqui, sim. Ai, cara, que filha da puta. E certamente na lista dos podcasts mais famosos, o teu ouvinte vai ficar baixo. Ai, cara, imagina a gente estar no primeiro padrão nessa lista. Todo estampiado. A gente não pega nem o top 100, né, cara? Aí é foda, não. Top 100 é sacanagem. A gente não pega os top 100, cara, às vezes. Porra. É raro, acho que a gente tá no top 100. Mas aí, assim, Niki, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui também, pô. A gente faz o nosso trabalho bonitinho. O ouvinte não divulga pra ninguém, pô. Não, o ouvinte é um lixo, né, cara? Mas será que ele não divulga por quê? Que ele tem vergonha? Acho que é vergonha, sabe? Ele tem vergonha do nosso corpo, cara. Do nosso corpo. Podcast em áudio, Daniel. Mas eu sempre gosto da discussão de relacionamento quando alguém fala... Tu tem vergonha do meu corpo? É por isso que tu não me apresenta... Insuportável. O ouvinte tem vergonha da gente, velho. Tem vergonha da gente. Por que vocês têm vergonha, cara? Vocês fizeram coisa pior já. Ah, muita coisa pior. O ouvinte deve gostar de umas coisas ruins pra caralho também. É. Quero saber a real, velho. Não quero nem que esse ouvinte espalhe nosso podcast. Não quero estar associado. Será que funciona? Associado a esse lixo de pessoas. Ah, perfeito, perfeito. Ouvinte, mas, dito isso... Ou talvez... Compartilha o episódio. O podcast não cresça porque a gente xinga os ouvintes também. Pode ser... É. Eu não xinguei, não. Você que xinga. Não, não. Eu puxei a orelha. É tough love. Eu... Eu cobro. Eu cobro. Bad cop, né? Bad cop. E eu digo mais. Eu cobro porque eu sei que eles podem fazer mais. Que isso. É a pior... Como é que é? O... O replete lá que... A pior frase que o ser humano já inventou é... Bom trabalho. Ah, do caralho. Enfim, Alexandre. Então é isso. Essa é a história do top 10 pessoas mais famosas da história. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Paz. Paz nos estádios. Tchau, tchau.